E aí, gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, bom... Oi, todo mundo contigo, eu sou o Mão! E aí, galerinha, beleza? Adriano aqui. Fala aí, galerinha, parente aqui. Fala, vintureiros, aqui é o Kibox. E fala, galera, beleza? Jantene aqui. Fala, pessoal, uma fio aqui, mané. E aí, galera, estamos aqui com a nossa nova série de Pokémon. Pokémon Kibox, você se... É, ele sempre esquece, então deixa eu falar aqui. Posso falar de novo? Ó, na hora que eu falar, vocês vão dar aquele gritinho pra galera sentir a emoção, vocês entenderem? Ó, um, dois, três e... Pokémon Evolution! Pokémon Evolution, galera! E vai ter um monte de gente participando, além de todo mundo que tá aqui, que vocês tão vendo aí, ó. Tem a galera que tá ali atrás também, vai ter o Nerd, vai ter todo mundo aí. O Jota, vai ter um monte de gente que vai participar dessa série. O canal de todo mundo vai tá aí na descrição. E lembrando o seguinte, no episódio 25, quando todo mundo chegar no episódio 25, nós vamos ter a primeira batalha épica que nós vamos fazer um campeonato gigante de Pokémon. Primeiro campeonato Minecraft, aquele Pokémon na porradaria vai comer a fota, né? Um torno meio de Pokémon. É, a regaria da rapatia, a gente arrebenta mesmo. Ô, louco! Então agora todo mundo vai se dividir aqui pra procurar os melhores Pokémons, vai montar a casa, a aliança, vai fazer o que for. Ó, só não vale trollar, não vale? É, vai saber. Que legal, professor. Eu só queria falar uma coisa. Que tal todo mundo se juntar e fazer uma vila, tipo assim, bem pertinho mesmo, velho? Um dia, um dia a gente faz isso, meu irmão. Eu já tô metendo. Então, valeu, galera. Tchau, gente. Falou, galera. Falou, papio. Beleza, eu voltei aqui, mano. Vocês já perceberam que vai ser uma série nova, mano. Série nova épica, galera. Aqui, mano, com muita gente que tá participando da série. Mano, e a série de Pokémon. Muita gente conhece o canal por causa da série de Pokémon. Foi desde o começo, assim que eu comecei com a série. E a gente vem com esses itens aqui, essa Pokébola e esses pães aqui, que cada quem vê os 5 Pokébolas e 5 pães e tal. Aqui tá o nosso spawn todo da hora, mano. Sensacional, é toda uma série. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Filho, o que você quer aqui, Boxx? O que você quer? Sai daqui. Sai daqui, me respeita. Sai. O povo agressivo aqui, ó. Já falou aí, ó. Eu, hein. O povo é do mal. Beleza, galera. Nossa, tá dando a gente travada porque tá renderizando o mapa ainda, tá, gente? Mas, relaxa que isso aqui vai melhorar, gente. Vai melhorar. E vamos lá, galera. Minha meta nessa série, mano, é ser mais OP de todos aqui. Mano, só bora, gente. Ah, e eu queria pedir a ajuda de vocês, mano. Pra vocês ajudarem falando aí o que eu posso fazer. Porque eu não manjo muito de Pixelmon, não, tá, gente? Eu ia falar pelas vezes que eu já não manjo tanto. Eu manjo o básico do básico do básico do básico, tá? Eu sei de Pixelmon. Então, comentem aí o que eu posso fazer na série. Quais Pokémons eu posso pegar. Como eu posso deixar meu Pokémon mais forte. Essas coisas. E eu esqueci de falar pra vocês que o Pokémon que eu peguei foi o Charmander. Aqui, ó. Charmander, sim. Foi o Pokémon que eu escolhi. Por quê, galera? Porque o Charmander foi um Pokémon que eu já joguei com ele. Há um... Quando eu comecei a jogar Pixelmon, foi o primeiro Pokémon que eu joguei. Então, eu já sabia um pouco sobre ele. Que ele, depois, quando eu acerto o tempo, ele evoluiu pra Charizard. Há um... Dá pra gente voar. Dá pra fazer outras coisas da hora. Então, eu decidi tá pegando ele aqui de início, tá, ok? Então, falem aí qual eu posso upar mais rápido. Eu sei que pra upar mais rápido nos nossos Pokémon, a gente pode... Há um... Pegar Magikarp, tá? Magikarp, assim, né, gente? Matar os Magikarpos lá. Há... E dá pra gente matar, né, gente? Mas, beleza. Olha, tem treinador, gente, pra gente matar. Meu Deus, mano. Tá muito épica essa série aqui, mano. E tem muita gente participando. O canal do pessoal que tá participando vai tá na descrição. Passa lá e vamos fazer assim. Todo mundo que passa no canal da galera, comenta hashtag JNCJ. Quem tá torcendo por mim? Porque, mano, no 25º episódio, no episódio 25, vai ter a grande batalha. E, galera, eu vou fazer um mega ginásio, mano. Um ginásio épico aqui. Mano, na moral, tá dando uma eslagada, minha chata. Deixa eu só desato pra isso aqui. Beleza. Porque o modo do Pixelmon é meio pesado, né, gente? Tá bem? Mas é porque tá renderizando o mapa mesmo, mano. Ele tá dando umas travadazinhas de Chucky. Mas, nada aqui, né? A gente não possa rezar pra parar. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Aí. É. Tá piorando. Tá piorando, produção. Mas, beleza. Ó. Tem um... Oh, na moral, eu já peguei. Eu já tive um Pokémon desse em outra série. Um Spinark. Ele não era bom, não. Ele me decepcionava. Tá, mas beleza. Uma coisa que eu quero fazer, gente. Eu já vou dar uma... Mano, tá travando. Travou, gente. Não travou. Tá, travou. Eu já quero dar uma minerada, gente. Já dá aquela minerada de boas. Porque dá pra gente... Ahn... Já pegar ferro aqui e já fazer... Pokébolas, galera. Mais Pokébolas, porque eu só quero ficar com essas Pokébolas aqui, né? Então, eu quero mais Pokébolas aqui. Então, eu já vou fazer uma picareta pra pegar pedra aqui. Pra gente já dar uma upada no nosso... É... Uma upada, não. Já fazer uma picareta de... De pedra, né? Deixa eu só... Mano, tá... Tô ficando raiva, gente. Esse bagulho de trava lá, assim. Tá, peraí. Opa. Ah, tá tudo certo. É por conta que tá renderizando o mapa, mas... Mais pra frente isso não vai acontecer. É porque, mano. A gente tá começando agora a série, mano. É mapa novo. Sempre nessas travadazinhas pra carregar o Chucky. E... E só bora. O Chucky, o boneco, essa senhora. Eu sou muito mal, né, gente? Brincadeira, gente. Não sou mal, não, tá? E, galera, não esquece de deixar o like. Se você for novo aqui no canal e gosta de Pixel Moon, já deixa o like. Já se inscreve. E marca o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Aproveita também. E segue nas minhas redes sociais. Tá tudo aí na tela e tá na descrição. Que é muito importante vocês seguirem. A gente já encontrou ferro aqui. Já dá pra dar uma ferrada aqui, né? Pra gente... O que é isso? O que é isso? Já dá pra pegar isso aqui? O que é isso? Cristal. A gente pegou o cristal, gente. Eu peguei... Eu peguei eu, entendeu? São cristal, tá? Meninas. Tudo bom. Ó, eu coloquei esse bonezinho de caçador de Pokémon na minha esquina porque, né? Eu gostei, gente. Tá. O que é isso? Isso aqui não dá pra pegar. Aqui, eu sou picado de... De... Iron. E bora... Bora... Ai. Mano, eu tô ficando com raiva dessa extravada. Eu já deveria ter parado, né? Pronto, não. Mas beleza. Bora ver. Vamos buscar de Iron aqui. E, mano... Vai começar essa aventura, galera. Vai começar a grande aventura. Não quero capturar Pokémon agora, não, gente. Eu quero capturar Pokémon mais no próximo episódio. Dar uma evoluída nos próximos episódios. Porque, mano... Eu vou chegar capturando Pokémon porque, né? Eu preciso também que vocês comentem aí qual Pokémon vocês querem. Nossa, mano... Tá horrores esse lag aqui. Mano do céu, tá. Eu preciso que vocês comentem aí qual os Pokémon vocês querem. E meu mouse também tá horrores. Olha isso. Meu Deus do céu. Ó. Ó. Filho. Gente. Gente. Me dá uma hora se eu tenho que ficar clicando no bagulho aqui do notebook pra poder ir. Mas beleza. Vamos pegar cavão aqui. Que já é GG. Pra gente já pegar mais aqui, ó. Pegar mais cavãozão, mano. E, galera... Eu quero, mano... Todo mundo tá sem, mano. Todo mundo... Mano, vamos que vamos, tá ligado? Ó, ó. Vocês viram que tá dando... Parando de lagar já? É só questão de tempo, gente, tá? Só questão de tempo. Isso pra vocês entendam. Porque, mano... Meu computador não é tão bom... Ih, caiu água. Molhou foi tudo aqui, ó. Molhou, gente. Molhou. Olha aí. Rolou com o Waldo. É Waldo. Aí. Água. Água. Ouro. Encontrei... Nossa, mano. Eu vim parar num lugar que tipo assim, mano. Não sei. Tá, pera, pera. Deixa eu fechar isso aqui. Ouro já é bom. Não sei pra que, gente. Não sei pra que, mas... Ouro já é... Já é... Já pode ser bom pra gente, né? Tá, vamos pegar esses ouros aqui. Ah, não. Ouro não pega com picareta de... De... De bagulho, não. Tá, eu vou fazer uma picareta aqui. De iron, pelo menos. Porque dá pra gente pegar outros bagulhos. Dá pra pegar alumínio. Dá pra pegar essas paradas. Ahn... Pra gente já ficar melhor, né? Pra gente já, sei lá... Pegar outros minérios que a gente for encontrando pela frente. Porque, mano, aqui é muita coisa necessita também de minério, tá? Pra fazer máquinas. Pra fazer fóssil. Tem... Tem... Tem que ser louco, mano. E eu vou fazer o meu abrigozinho aqui. E, mano, a galera tá querendo fazer uma vida, gente. Mano, nessas vidas a gente vai trollar. A gente vai trollar, gente. Não quero falar não, mas, ó... Nós vamos dar uma trolladazinha, mano. Nada na galera, tá ligado? Não vai ser que nós trollada hard, tá ligado? De papocar tudo. Não, gente. Não vai ser trollada... De le... Filho, por que você tá parado aí? E aí, filhão? Acorda aí. Na moral. Na moral. Fazer leve. Só pra, sei lá... Passar o tempo, tá ligado? Ou que a gente também pode dar presente pro pessoal. Sei lá... Dar pokebola. Sei lá... A gente vai up. Ou não. Porque o pessoal vai ser nosso inimigo. E a gente também pode fazer alianças com a galera. Alianças. Como alianças de alianças? A gente pode, sei lá... Juntar com o pessoal pra gente formar um time de pokémons, tá ligado? Um time... Mano, vai ser louco, gente. E eu tô... Tô louco, gente. Meu Deus. Eu tô empolgado com essa série, mano. Tô muito empolgado com essa série, mano. Eu já espero que vocês também estejam empolgados. E galera, comentem aí se vocês querem episódios todos os dias. Ou um dia sim, um dia não. Eu tô pensando... Ora... Beleza. Eu vi um bagulho de nada aqui, mas beleza. Eu tô pensando em fazer um episódio tipo um dia... Eita, eu tava quebrando o capitão. Um dia sim, outro não, tá? Não sei se vocês concordam nisso aí. Ou então, pode até ser um episódio por dia, mas... Eu não quero adiantar tanto na série por causa do outro pessoal, né? Porque também não só tem eu na série. Então a galera também não quer tanto que adiante. Porque imagina, chega o 25º episódio rapidão. Vou ser fraco, tá ligado? A galera pode estar fraca num episódio menos e tal. Então a gente vai regularizar isso. Mas, mano, deixa muito like aí. E eu espero trazer essa série como o segundo vídeo do dia. Mano, sai, filho. Meu Deus, fica bugando os outros aí. Você é gorda, hein? Tá pra ser uma fio. Beleza. Tá, eu espero trazer tipo... Ah, mas a noite, às 20 horas, por aí. Aí sai o episódio, beleza? Então vocês fiquem ligados nesse horário aqui no canal. Que sai episódio de Minecraft Pokémon. É, filhão. O que é isso? Do... 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 Sei lá como é que fala o nome desse vídeo lá. Tá, deixa eu pegar isso aqui. O que é isso aqui? Você sabe pra quê? Deixa eu ver. O que é isso? Isso aqui é um... Balshit. Deixa eu ver se serve pra alguma coisa. Balshit. Balshit. Aqui. Vamos ver o que serve pra fazer com o Balshit. Serve pra travar Minecraft também. Não serve fazer nada. Ah, não. Serve. Ahn... Dá pra fazer isso aqui que eu não sei o que é. Isso é... Placa de alumínio. Ahn... Esse Balshit é mica-alumínio. Eu vou pegar. Vai que a gente precise, né? Pra alguma coisa. Mais pra frente. Então eu vou pegar. Vocês comentem aí pra que serve isso. Mano, eu quero que essa série vocês interajam bastante. E outra coisa que eu quero fazer nessa série, galera, é cantinho dos inscritos. Sim. Quero fazer cantinho dos inscritos. E, ó. Não. Vai ser o cantinho dos caçadores de... Dos dom... Não. Dos caçadores de Pokémon. Na moral. Vai ser o nosso melhor cantinho dos inscritos. Então se você quer aparecer aqui em um vídeo, mano. Vai mandando desenho. Nas minhas redes sociais. Minhas redes sociais tá tudo na descrição. E tá tudo aí na tela. Então todo mundo manda. Uma dica que eu dou pra vocês. É mandar no Twitter ou no Instagram, tá? Porque é a rede social que eu tô mais ativo. Eu sempre tô lá. Eu sempre tô usando, tá, gente? Então. Recomendo vocês passarem nessas redes sociais aí. Que eu sempre tô lá. Tá. Beleza. Bom. Vamos pra cá. Pra ver se a gente já encontra mais alguma coisa pra cá. Pra cá não tem nada. Então. Vamos subir. Porque eu preciso em busca também de Aplicorns, né? Não vamos focar só na parte de baixo da Pokébola, né, gente? Temos que focar também de Aplicorns pra gente já ter, sei lá, como fazer uma plantação e logo. E, né? E a gente já evolui bastante aqui na... Que é isso? Tem um bagulho aqui, gente. Ô, louco. Pera. É, não... Não droppou... Não droppou nada, gente. Ah, droppou. Pedação de pedra de folha. Irineu. Se tu não sabe... Pior eu. Se tu não sabe o que é isso aí. Pior eu, gente. Meu Deus do céu. Não, tá, tá. Ó, mais iron aqui. Não, não é iron, mano. Eu tô confundindo isso aqui com iron toda hora. Nossa senhora. E, mano, o tenso aqui também... É que travou de novo. Querido, eu voltei, mano. Meu Minecraft crashou, mano. Crashou. Mas agora já tamo aqui, já tamo de volta. E vamo em busca de apricornos. Pra gente fazer pokebola. E, galera, eu quero fazer... Eu acho que nesse modpack já tem... Um bagulho pra gente fazer meio que uma... Ih, ô, louco. Tá, 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 tá. Porque eu abri o Minecraft agora e já comecei a gravar. Porque eu tô embolgado. Acho que nessa... Nessa versão do mod aqui... Tem como a gente fazer pokebola... Tipo, deixa... Tipo, como se fosse uma máquina, tá ligado? Então eu quero fazer meio que uma fábrica de pokebola, mano. Aqui, tá ligado? Pra gente já... Fica maior o P. E, mano, só bora. E outra coisa é que eu... Ó, a apricorne aqui. Eu vou pegar essas apricornas azul aqui. Vai ser... Ó, louco. Tô trajetando aqui, ó. Pega aqui, gente. Tá, tá, tá. Não briga aqui, mas... Deixa eles brigarem na paz aí. Na paz não. Não é briga, não é na paz, né, gente? Não é bom brigar, né, gente? Ninguém briga nem... Não é pra ainda mais, desde que não pode, tá? Beleza. Ah, deixa eu ver. Tem um Magikarp por aqui? Tem Magikarp. Level quanto? Ai, vazando... 33. Nem no meu sonho que eu vou conseguir tancar um deles. Mas beleza. Nem acho que o Magikarp era aquele... Aqui, level... Level 3, 5 aqui, ó. Vamos tentar batalhar com esse Magikarp aqui? Level 5. Ah, filho. Ah, meu Charmander embaixo da água. Boa. Vai ficar open isso aqui. Mas beleza. Vai ficar muito open o meu Charmander embaixo da água. Meu Deus, quanto mais de Carp. Tá, peraí. Aqui. Gente, não tem condições não. Ah, dane-se. Não vou querer saber se é Magikarp por enquanto, não. Não quero saber mais de Carp, não. Tá, vamos pegar. Deixa eu, né, deixar só... Livre. Pega esse aqui, já vem. Olha, um... Um... Zubat. Cadê esse foi de Zubat? Já baixa do Pokémon Go, essa vida na minha vida. Tá, beleza. Já pegamos amarelo aqui, que já é... Tá isolado aí, filha. Tá isolado aí, tá vendo? O... O amarelo já é bom pra gente já fazer... Já começar a fazer a Pokébola Ultraboa, né? Porque é Ultraboa, né? A outraboa é a melhor que tem lá. Então, já é melhor pra gente. E é basicamente isso, né, gente? Eu vou ter que buscar agora a Pricorne Preta. Porque a Preta é sensacional. Aqui, mais uma branca. Beleza. E vermelha pra gente fazer outra volta. É... Pokébola normal também, né? Porque não vai ser tão, né... Algo que a gente queira. Mas, por enquanto, é melhor do que nada. Então, vai ser bem melhor a gente ter... Pokébola do que nada, né, gente? Então, é bom a gente já dar... Esse up aqui, né? Mas... Opa, tem lá. Eu ia finalizar o vídeo, mas vou pegar esses Iron aqui, né? Antes que alguém venha e pegue. E quem é e pegue aqui, né? Esses Iron, mano, não tem que ser meu. Porque eu vou precisar de muito Iron pra fazer muita Pokébola. E muita Ultraboa e muita coisa. E é nóis, tá, gente? Então, eu vou precisar... Eu vou ficar up, mano. Aqui, eu vou ficar up. Eu não entrei nessa série pra brincar, não, gente. Eu vou ficar up. Eu vou fazer o ginásio, mano. Meu ginásio vai ser o mais lindo dessa série. Meu Deus do céu, tá? Tô empolgado, gente. Tô muito empolgado. Mas, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse pra vocês terem o curtir dessa nova série, mano. Se vocês curtirem, deixa muito like, que é muito importante mesmo. Compartilha com todos os seus amigos que curtem Pokémon. Que curtem Pixel, que curtem Minecraft. Que curtem vídeos do YouTube. Então, compartilha pra todo mundo. E nem se não curtir, mano. Força e não assiste. Vai, rapaz. Assiste o vídeo. Até aí. Assiste. Assiste tudo. Tudo, 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 tudo. Deixa o like. Segue nas minhas redes sociais. E, ó, lembra de mandar 10 vídeos pro canto dos inscritos. E aí, galera. Muito obrigado a vocês assistirem o vídeo até aqui. Valeu. Falou. E... Opa, papai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Antes de finalizar, eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Que é Rubi. Isso aqui é Rubi. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Mas, galera, valeu, falou e... Fui!